O estudo publicado nessa segunda-feira 1º de novembro na revista Nature Communications, é o primeiro a utilizar observações de satélites da Agência Espacial Europeia, que permitiram constatar que a calota polar da Groenlândia perdeu cerca de 3,5 trilhões de toneladas de gelo em 10 anos. O que provocou um aumento do nível do mar de 1 centímetro, e agravou o risco de inundações em todo o mundo. Mais um sinal vermelho, no mês de agosto quase metade da camada de gelo no greening de Summit Campo, foi destruída. Pela primeira vez choveu, ao invés de nevar no pico mais alto da Groenlândia. A chuva que afetou a área também não foi uma garoa qualquer, segundo estimativas dos cientistas da estação, foram 7 bilhões de toneladas de água, cuja temperatura levou ao derretimento do manto congelado, afetando uma área de mais de 540 mil quilômetros quadrados. A observação por satélite permitiu calcular rapidamente e com precisão, o degelo de um ano, e a sua relação com o aumento do nível do mar, afirmam os cientistas. As estimativas sugerem que a calota de gelo da Groenlândia aumentará o nível do mar entre 3 a 23 centímetros até 2100, explicou a coautora do artigo Emberlison da Universidade de Lancaster no Reino Unido. Continue conosco. Canal André Araújo Zezé. Ative o sininho das notificações para acompanhar todas as notícias. Até breve. Ative o sininho das notificações para acompanhar todas as notícias.